Oi, gente! Bom dia! Eu tô aqui, ó, só na base e são quatro e pouco da manhã e o Jory vai ter acordado pra filmar aqui, só que ele já é mais difícil de acordar de manhã, então vamos acordar aí. E aí Tchau, tô fazendo treinamento, agora vou comer. Comer alguma coisinha e depois vamos estudar mais um pouco aí, tem que preparar pro trabalho novo que já já, semana que vem a gente começa, aliás, daqui 2 semanas a gente começa pra valer e tem que estar preparado gente, trabalhar no aeroporto não é só chegar chegando não, tem que ter muito treinamento, então vem comigo. Queria muito poder mostrar pra vocês como é que é lá dentro, é onde a gente faz nosso treinamento e tal, porém lá não posso levar você comigo, mas eu posso mostrar um pouquinho do aeroporto e espero que você goste desse vídeo. O aeroporto, gente, é como outro qualquer, porém esse é muito maior, estou falando de um dos maiores aeroportos do mundo, esse aeroporto de Dallas, Dallas-Port Worth, é maior que Manhattan em Nova York, então assim, é um negócio bem grande mesmo. Agora, pode contar um segredo, o motivo número 1 pelo qual os brasileiros e inclusive muitos internacionais aplicam pra trabalhar no aeroporto é porque aqui você tem passagem de graça, gente, isso mesmo, de graça. O que que acontece? Aqui dentro dos Estados Unidos a gente viaja completamente de graça, não paga nada, então eu posso ir pra Nova York, pra Miami, pra Califórnia, é tudo de graça. Eu, o Joe e a Melody, quantas vezes quiser, é ilimitado, e internacionalmente a gente também tem acesso a todos os lugares que a American Airlines vai, só que a gente paga as taxas e fins da passagem de volta pros Estados Unidos, ou seja, quase nada, quase nada. E vale super a pena, principalmente hoje em dia, gente, a passagem está muito cara, meu pai do céu. E a propósito, tá? Pra quem se aposenta no aeroporto, estou falando, né, pelo menos pra American Airlines, eles têm, eles têm, peraí, está preparado? Está preparado? Eles têm passagens de graça pro resto da vida. Isso mesmo, gente. Pro resto da vida. Imagina. Parapens. Então, assim, é muito legal. Muito legal mesmo. Se você tem família que mora longe, se você gosta de viajar, vale super a pena sair, quem sabe, trabalhar no aeroporto. Gosto muito. E é isso. Então, estou fazendo treinamento aqui. Agora é a hora de ir embora, terminei o treinamento do dia. Eu sempre trago uma malinha porque pra mim vale super a pena, que eu trago muita coisa. Então, é bom porque você não carrega tudo no mochila, em bolsa, que pesa os ombros. Então, assim, ó, poucos ombros tranquilos e só a mãozinha, ó. Só que todo mundo acha que eu sou aeromoça. É incrível. Um tanto de gente que me para e perguntei como é que eu faço pra me tornar um aeromoça. Ai, eu não sou aeromoça. Agora uma coisa que a gente faz aqui no aeroporto é andar, viu gente? É, andar pra lá, pra cá, é, não para. Não para. Tem que ter disposição. E um sapato confortável também cai bem. David, dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Como foi o seu segundo dia? Um pouquinho de pessoas, né? Foi um pouco difícil, né? Muito informação. Aqui é um outro mundo, gente. É um outro mundo. Aurora é aí pra gente que a gente vai ter que passar por um teste. É. Literalmente, gente. Um teste que vocês querem. Mas vamos conseguir. Vamos conseguir. Com certeza. Então até o próximo. Terminei. Agora que são quatro da tarde. E agora eu vou buscar o meu esposo. Já vocês vão ver o Joe aqui. Vamos buscar ele porque a gente está com os mesmos horários de trabalho agora, essas duas semanas. Antes eu receber o meu horário oficial. E aí eu vou buscar o meu trabalho. E aí a gente volta pra casa juntos. E é isso, gente. Dia dois concluído com sucesso por aqui. E agora vamos dormir porque vai dar oito horas agora. E a mamãe aqui está exausta. Ai, meu Deus. Estou exausta. Mas vai ser uma noite só muito gostosa. E amanhã comece de novo. E é isso. Então sejam torcendo por mim. Por essa nova etapa nas nossas vidas. E pra que seja muito, muito bom. E pra que um dia desses a gente possa se encontrar aí no Brasil. Ei! Agora com o benefício do voo, né? Agora dá. Fica mais fácil. Quem sabe já pensou? Muito legal. Um beijo. Boa noite. Tchau. Gostei. Pena. Tchau. Tchau, bora. Naša. Foram duas semanas de trabalho duro né, muito duro, mas valeu a pena né, a minha Vitória tem sabão de mel Então gente, olha, essa é minha amiga Jociane, cadê você Jojo? Essa é a minha amiga Gabi, representando o Sul e São Paulo aqui e Belo Horizonte, Brasília aqui, aê! Meninas, conta pessoal, como é que foi o treinamento? Foi ótimo, às vezes difícil, às vezes o coração batia por isso que ia sair na boca, mas foi maravilhoso! Por que que às vezes era difícil? Ah, era muita informação, muitos detalhes, medo de não reter toda a informação ao mesmo tempo Sim, e que que foi o mais legal? Ah, o mais legal foi quando a gente foi pro trabalho mesmo e tinha que tirar esse bicho de sete cabeças O mais legal foi me conhecer, ah, pensando o que? Agora, o mais legal vai ser as viagens que a gente vai fazer né? Exatamente, vai valer muito a pena, todo sacrifício de acordar de madrugada Que horas a gente vai acordar? Duas e meia, não, duas e quinze... Duas e quinze da manhã, gente! Duas e quinze da manhã, chegar no trabalho treze e meia da manhã Eita! Começar a trabalhar com quatro horas! Mas foi ótimo! Foi ótima experiência que tivemos, adorei conhecer a Dani Awww! Agora tá no YouTube, você tá chique hein, Gabi? Famosa! Ficou famosa! Ficou famosa! Ficou forte! Ficou forte! Então isso, muito bom! Parabéns, meninas! E a gente se vê aí, no trabalho de dia! Uhuuu! E aí Música Amém.